Hoje é sábado, dia 18, e eu estou começando mais um vlog de um dia comigo. Espero que vocês gostem. Aqui na Itália está um dia bem bonito, de sol, um pouquinho frio, mas tem sol. Eu estou aqui no mercado, porque hoje todas as bancas estão abertas, porém aqui no canal tem vídeo desse mercado. De repente eu posso deixar o link aqui para quem não viu, porque eu vou dar uma passadinha na barraca do meu amigo e eu tenho que ir para a academia, porque depois da academia eu tenho que dar uma passadinha na floricultura para pegar um pouquinho de flores, ir para casa, fazer almoço. Aqui na Itália agora são nove e meia, e à tarde eu tenho que sair para comprar a lembrancinha do meu sogro, porque eu vou amanhã almoçar na casa dele e da minha sogra, e aí é o anonomático dele que eu já falei para vocês, que é quando a pessoa tem um nome ligado a algum santo da igreja católica. Então ele se chama Giuseppe, e amanhã é dia desse santo. Então eu tenho que comprar uma lembrancinha para ele e para a minha vizinha. Eu vou acelerar, porque eu estou com um pouco de pressa. Hoje aqui está tudo exposto, porque não está ventando. Olhem que gracinha essa caixinha de chá, tem esse outro modelo, e a bandejinha que eu fiquei de mostrar para vocês no outro vlog. Vejam só que tentação essa bandeja. É realmente uma coisa fofíssima. Tem dois tamanhos, a maior e a menor. E eu estou super tentada. Mas vejam também que coisa mais linda, gente, é essa boleira. Eu tenho uma similar, só que ela não tem a cúpula. Então não tem sentido eu comprar. Tem também da mesma linha da bandeja o porta-retrato. Esse aqui é um trio por 10 euros. E tem também ali, olha, o individual. Que lindo, com azulejo hidráulico. Esse porta-bolsa, porta-casacos, muito, muito lindo. Aqui são as canecas dessa linha Chave, gente. Aquela ali escrito My Love. Muito, muito fofinha. Já cheguei na academia. Olha que linda essas escadas coloridas. Eu amo. A gente começa o dia com bastante cores. Já cheguei em casa e enquanto eu estava no mercado, ou seja, na Feira Livre e na academia, meu marido deu uma passadinha no mercado e fez algumas comprinhas. Que como eu sempre falo pra vocês, são comprinhas de reposição. Como já é um pouquinho tarde, eu tenho algumas coisas pra fazer. Hoje eu vou almoçar um panino, como se chama aqui. Um pãozinho com... ele comprou peito de pirulite e mortadela pra ele. Comprou esse outro pão italiano, batatinha. Que é essa aqui, aquela feita no forno. Essa pasta Emiliane é da Barilha, mas é muito boa. Que é pra fazer a parpadele. Que é uma pasta que se faz aqui muito gostosa. Comprou esta merendina, que é pan de stele. Que é um pãozinho de chocolate aí pra ele, recheado com pana. Esse rigatone, que é uma outra pasta que ele gosta. E eu só como mesmo espaguete. Esse aqui, o número 3, que é o mais fininho, porque eu não gosto de macarrão. Então, quando eu como, só espaguete. Comprou também esse pacotinho que é pra dar de presente a um amigo. Que também se chama São Giuseppe. Se chama Pepe. Que nasceu no dia de São Giuseppe. Café, que tava na promoção. Lavar-se é muito bom. Ele comprou também pra gente, pra dar de presente aqui. Que é bem normal dar assim pros amigos um pacotinho de café. Maçã, abobrinha. Um pouco de banana. E pra deixar em casa essa fanta. Que é essa fanta avermelhada. Nem sei de que é que ela é. Deixa eu ver aqui. Ah, de laranja vermelha. Arante arossa. E coca-cola. Então, foram essas as compras. Eu agora vou aqui, botar tudo no lugar. Eu esqueci de mostrar também a mussarela de búfala. Que ele comprou nunca mais, a gente tinha comido. Ele comprou. E meu vizinho trouxe pra mim ontem isso aqui. Que eu não lembro como se chama no Brasil. Até porque eu não gosto, não sou chegada. Minha mãe comprava às vezes, fazia. Mas eu nunca gostei. E também não é um prato assim, típico. Pelo menos lá da Bahia do Nordeste. Não é um prato típico de lá. Pelo menos que eu saiba. Mas meu marido gosta muito. E ele faz ela repiena. Como se chama aqui. Ou seja, recheada. Ele faz o recheio com farinha de pão, ovos, queijo e salsicha. E coloca aqui dentro. Abre aqui esse meio aqui. Recheia. E leva ao fogo pra cozinhar. Às vezes eu experimento só um pouquinho do recheio. Porque tem queijo. Fica bem gostosinho. Mas realmente, eu não consigo comer isso. E nessa época que tem bastante, eles fazem muita decoração de mesa. De arranjo de flores com isso aqui. Que realmente ela é bem graciosa. Eu estou começando a arrumar as coisas pra levar pra casa da minha sogra amanhã. Antes que eu esqueça. E meu marido foi pra Roma quinta-feira. E ele sempre para pra tomar café. No autogril. Que são os postos aqui. Que chama as praças de alimentação que tem na estrada. E aí ele comprou. Esse chocolate é conochola. Eu não gosto. Mas a minha sogra ama. E eu já havia comprado pra ela. Que vocês viram aí no vídeo de comprinhas do Ikea. Esses dois aqui. E ele trouxe esse aqui pra mim. Na verdade a embalagem vem com dois. Eu sei que esses dois aqui ele pagou. Era três euros cada um. Seis euros. Ele pagou nos dois. Gente, é uma tentação ter esse chocolate em casa. Eu não sou de comer esse biscoito. Nem um biscoito recheado. Nem orel. Mas esse chocolate é muito gostoso. Eu vou tirar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. Olha só como é. Com certeza tem no Brasil, né? Então, ele tem. Mas no Brasil eu nunca havia comido esse chocolate da Milka. Então, ele é o biscoito aqui dentro. Aqui no meio é o biscoito. Aí vem o recheio. E ao redor o chocolate. Deixa eu tirar aqui um pedacinho. A minha sobremesa de hoje. Muito bom. Aqui na Itália agora são cinco horas. Eu já saí de casa. E estou indo agora na Siniscalque. Pra pegar a lembrancinha da minha vizinha. Que eu falei pra vocês. Já cheguei na loja. E olha só que lindo. Para colocar braceletes, pulseiras. E esse daqui, gente. Que gracinha. Fiquei in love com essa estampa. Que gracinha. Olha que coisa mais fofa essas menininhas. E olha que menininho sapeca. De tênis, de bolsinha, de boné, gente. E olha esse daqui sentado. Uma graça. Olha eu ali. Oi. Que amor. Esse porta-retrato. Olha só. Tudo em flores. Dois corações. Muito amor envolvido. Que lindas estão essas rosas. R$ 3,90. Esse massinho aqui, olha. Que graça. Muito linda. Tem essa daqui também. Por R$ 1,90. Ai, que mimo, gente. Essa daqui também. Olha só. Muito linda. Deixa eu ver. R$ 9,90. E na verdade não está caro. Porque a qualidade delas é ótima. Vejam que linda. Olha essa fruteira. Nossa. Ela é bem pesada. Olha só, gente. Que coisa mais graciosa. Eu não sei se está dando para vocês verem direito. Porque a mesa aqui é espelhada. Tem esse aqui também. Olha. Esse outro vidro. Para fazer decoração de festa. Para colocar flores. Olha só. Que coisa mais linda. Vejam que legal por R$ 2,90. Essa tampa para batedeira. Às vezes a gente vai bater a farinha. E ela fica voando, espalhando pela cozinha. Esse meio aqui em silicone. A gente enfia aqui. Olha. Os batedores. Para poder bater o nosso bolo. Veja. Que coisa útil. Vejam que coisa mais fofa. Aqui no setor de ovos de Páscoa. Esse caminhãozinho. Gente. Olha que graça. Todo decoradinho. Para Páscoa. Com flores. Com bichinhos. Com lacinhos. E todo recheado de ovos. Uma graça realmente. E ali. Aquele ovo grandão. O chocolate daqui é muito bom. Eu já comprei. Para presentear. Os filhos dos nossos amigos. Por apenas R$ 12,90. Bem grandão. Eu acabei de chegar em casa. Eu agora vou relaxar um pouquinho aqui no sofá. Porque eu estou muito cansada. O dia de hoje foi muito corrido. Depois eu vou guardar ali. Aquelas coisinhas que eu comprei. Vou terminar de arrumar as coisas. Para levar amanhã para a casa da minha sogra. Tomar um café. Depois vou ver um filme. E é isso. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De participarem um pouquinho do meu dia de hoje. Sábado. Se você está chegando no canal agora. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito e quiser se inscreva. Grande beijo e fiquem com Deus.